O povo brasileiro sofreu, mas também a indústria da construção civil sofreu nesse último período. Muitas das nossas empresas que faziam grandes obras no exterior foram desmontadas, foram quebradas e muitas delas têm hoje dificuldade. Uma pergunta que a imprensa sempre faz, como viabilizar que empresas nacionais disputem essas obras, façam essas obras? Nós buscaremos com o diálogo, com o entendimento, com o TCU, com a Fazenda, com os bancos, com o Congresso, viabilizar formatos de garantias e de condições para reabilitar a indústria nacional, as cadeias produtivas nacionais que foram desmontadas, para que as nossas empresas voltem a ser referência no mercado internacional de construção. A neoindustrialização brasileira, presidente Lula, ela passa pela inovação, quero destacar aqui, TR para a inovação, juros de menos de 2% para pesquisa, desenvolvimento, inovação. Ela passa por uma indústria verde, para a gente poder ter um desenvolvimento com sustentabilidade. Ela passa pela exportação, ela passa pelo crédito, e aí é importante de novo os bancos públicos, o BNDES e uma boa política de crédito. Ela passa pela desburocratização e está aqui no PAC, o portal único para a gente simplificar, desburocratizar e poder avançar. O Brasil, pelas suas particularidades geopolíticas e geoambientais, pode se dar ao dever de unir desenvolvimento e sustentabilidade. E, portanto, essa unidade que vai se realizar aqui, talvez seja o grande segredo do ciclo de desenvolvimento que se abre a partir de agora. Quando o senhor terminou o seu segundo mandato, esse setor de engenharia e de infraestrutura, ele era composto por grandes empresas e, infelizmente, aquela trupe lá de Curitiba, com a ação política deles, desmantelaram esse setor, presidente. O novo PAC é um grande instrumento para retomar a construção desse setor, reativar esse setor, construir novamente um setor grande e nacional de alta tecnologia. E nesse fortalecimento do Estado, os bancos públicos têm um papel fundamental. No caso do Brasil, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, FINEP, BNB, BASA. O ministro Rui falou, nossa responsabilidade é ajudar a financiar 370 bilhões de reais. Nós teríamos garantido 440 bilhões de reais para financiar o PAC. O Estado vai voltar a ser o Estado empresarial. Os empresários não têm medo disso. A gente não quer um Estado empresário. A gente quer um Estado indutor. Para dizer como é que as coisas devem ser feitas, para tentar atrair investimento e construir junto.